Boa noite, boa noite para todos. É um grande prazer de fazer essa Masterclass esta noite e realmente gostaria primeiro de complementar e introduzir o Arthur Azevedo, o nosso diretor executivo, vice-presidente da Associação Brasileira Sobre Ege em São Paulo, grande professor de vinhos, grande conhecedor de vinhos da Uva Ristin. Temos também o Marcelo Copelo, do Rio de Janeiro, que também é um grande conhecedor e jornalista, crítico de vinhos e tudo, faz também cursos, faz degustações virtuais. E, quase mais importante, eu gostaria de dizer um welcome para Frederic Barron-Knephausen, que está conosco. Se estou vendo corretamente, ele está na adega deles. Eles estão sentados na wine bar. Eles têm uma wine bar, foi realmente, eles reformaram, tem uma casa muito chique, onde eles estão apresentando os vinhos. Quando vocês vão para a Alemanha, eu recomendo muito forte que vocês passem por lá, porque é só uma meia hora, 40 minutos do aeroporto em Frankfurt. Então, realmente, não é um grande desvio chegar lá. Agora, eu gostaria de ir para Arthur, de nos dar uma pequena introdução sobre um pouco a Uva Ristin, Alemanha, Vale do Reino. E, depois, o Frederic vai falar sobre a vinícola, a história de vinícola e todas essas coisas, também sobre as safras. E, depois, vamos começando a provar os vinhos e discutir abertamente. Todo mundo está convidado para dar os comentários nesse momento lá. Então, Arthur, por favor. Muito obrigado, Michel. Boa tarde a todos. Boa noite a todos. Obrigado por ter me convidado para participar desse evento maior. Tive o privilégio de estar com o Frederic em São Paulo. Nós fizemos juntos uma apresentação na semana do Ristin, e foi muito bom. Eu queria, inicialmente, dizer o seguinte, que nós não poderíamos estar num lugar mais apropriado para falar da Ristin. Porque, segundo a Jancis Robinson, no seu livro quase que, não é mais que um livro, é uma Bíblia. Wine Grape, a origem da uva Riesling, é exatamente no Rheingau. Então, essa uva surgiu em 1435, segundo a Jancis, no vinhedo Johannesberg. E, daí, o nome Johannesberg Riesling. E, em termos de genética, essa uva, até hoje, só se descobriu um único parentesco dela, com uma uva chamada Guaise Blanc. O outro parente dela nunca se descobriu. Portanto, nós não sabemos exatamente qual é a origem, até porque, é muito tempo, é o 1435, faz muito tempo que essa uva. Então, o Brasil não tinha nem sido descoberto e a Riesling já despontava no Rheingau. Essa uva, nós todos somos fãs. Eu acho que, eu brinco sempre que é a queridinha de todos os diretores da ABS. As principais características dessa uva, em termos de caráter, ela tem uma acidez bastante relevante, é um dos principais. Até vai ser curioso ver um vinho, como o Michel falou, que a safra 2018 foi um pouco mais quente. Uma Riesling com menos acidez. Na Alemanha, ela costuma ter muito boa acidez. Ela é bastante sensível. É uma uva que dá vinhos que tem bastante longevidade. Existem alguns Rieslings que resistem ao tempo, cerca de 20, 30 anos aí, e eles aguentam perfeitamente. Não estou nem falando de vinho doce, não estou falando de vinho de Botrix. É uma uva que dá vinhos muito elegantes. Os aromas vão variar bastante em função da localização, em função do terroir, em função do solo, do clima. Então, a linhagem de aromas frutados é para o lado do pêssego, da pera, do damasco, da maçã, maçã verde, abacaxi. Notas florais, aquele toque famoso, que muita gente estranha, a nota de petróleo, querosene, que é dado por uma molécula química. Toques de ervas, de especiarias, dependendo de onde ela se encontra. Toques terrosos e com toda a responsabilidade que a palavra exige, ela também tem notas minerais. A gente sabe que hoje esse termo mineral está sob um escrutínio bastante grande. Eu até fiz uma live com o José Luiz Borges, o nosso especialista nessas áreas sombrias da enologia. E existem trabalhos na literatura mostrando que mineralidade é um termo duro de dizer, porque praticamente é uma conjunção de fatores e que é mais uma sensação que realmente algo que exista realmente. Mas a gente costuma associar a mineralidade a Riesling e o Heingau é realmente uma região que tem esse termo grudado nos seus vinhos. Vinhos mais minerais, mais austeros, menos frutados, não tem a sutileza dos vinhos do Moser. São vinhos que têm uma presença maravilhosa. E isso está explicado um pouquinho pelas características da região e da parte, vamos dizer assim, da localização geográfica, do solo, do clima. Isso tudo influi na mineralidade. Só para dar um toquezinho na região do Heingau, a gente sabe que o Heingau é uma região muito curiosa em termos de localização, porque todo o Heingau está numa única margem do Reno e é uma faixa relativamente pequena, de ponta a ponta, é um pedacinho do leste, está no rio Main, que é Roshain, está no rio Main, e mais ou menos 40 quilômetros de extensão e com uma vantagem muito interessante. É uma encosta, são alguns terraços e ele está olhando para o sul. E nós sabemos que a localização, olhar para o sul do hemisfério norte, implica em ter uma insolação melhor. Além disso, nessa região o Reno faz uma volta, ele fica praticamente horizontal. Isso em algumas regiões do Reno, ele se comporta como um lago. E isso é interessante, porque dá um pouco de umidade, dá uma temperatura mais homogênea, e você tem uma dupla insolação, a insolação direta e também você tem a insolação refletida no rio. Então, é uma situação muito particular na Alemanha. Além disso, ao norte do Heingau, nós temos as montanhas Taunus, que protegem os vinhedos contra os ventos frios que vêm do norte. Isso contribui para essa estabilidade da temperatura e as condições perfeitas para você ter uvas com a maturidade exata. O sol, como nós já frisamos, é acima da média. E é muito importante lembrar que esse solo aqui, na sua maior parte, é constituído de quartzo e ardósia, de xisto. Então, é um dos dois solos. O môsio também tem esse mesmo tipo de solo. Então, esse solo de quartzo e ardósia, ele faz com que as condições para cultivo da uva sejam bastante interessantes. Então, acho que juntando essa coisa toda, as condições de clima, de solo, de situação geográfica, nós temos aquilo que nós gostamos de chamar de terroir. O terroir perfeito. Para que as ruas se refletem diretamente na qualidade dos vinhos do Heingau. Então, acho que era essa palinha inicial, era isso que eu tinha para dizer para vocês. E agora nós vamos entrar com o nosso amigo Frederico, que vai nos contar sobre a vinícola e o Michel. E depois nós vamos partir para a degustação propriamente dita. Muito obrigado, Arthur. Acho que foi uma muito boa introdução para a nossa uva Riesling e também já para a Alemanha e para a região do Valor do Rino. Agora, o Frederico vai falar sobre a vinícola, a família dela, a história, um pouco sobre o solo, um pouco sobre todas as coisas e também as diferentes safras e como foram as diferentes safras, um comparativo para o outro. E, por favor, eu vou traduzir para a vizinha da Vizinha. Se você for a ver, eu vou traduzir para a vizinha da Vizinha. Então, eu vou traduzir para a vizinha da Vizinha. Ok, primeiro de tudo, bem-vindo aqui para a vizinha da Vizinha. Muito interessante, meu primeiro vizinha de vizinha, eu diria. O primeiro, a Masterclass, que era mais à meia-noite, porque aqui já está bastante tarde, então a gente está 23 horas e 17 minutos aqui na Europa. Sim, deixe-me contar um pouco sobre a nossa uva Riesling e a nossa família. Primeiro, para a família. Nós vizinhos da Vizinha, que é o norte da Vizinha, onde a família pode ser traçada até 1200 e algo. E quando, naquela época, a Knephausen reigned na pequena cidade até 1800, e que as well had some money-printing rights, então, eles eram muito influenciais, meus ancestros. E, embora o estate era muito, muito pequeno, e durante o tempo que Napoleão tomou todos os estates e incluí-los, e ele, alguns anos, overlookou o estate, e nós conseguimos fazer um trading com os inglês. Mas, no final, um Knephausen se casou em uma família perto de Dortmund, and they owned this property, our winery, and this was about 1867, and that's why the Knephausens are now in Rheingau. Okay, the family of Frederic was actually a very... A família do Frederic Knephausen é uma família bem importante no nordeste da Alemanha. Eles são de lá, eles não, originalmente, não foram produtores de vinho, mas, realmente, foram pessoas que tinham uma grande influência. Eles, realmente, foram chamados, como você chama os chefes das tribos indianas no Brasil. É um pouco assim, sabe? Eles foram os caras que mandaram na região, eles mesmo tinham o direito de fazer moedas, e, então, era, realmente, uma família com muita influência. Foi só quando um membro dessa família casou com uma moça da região de Dortmund que tinha essa propriedade que eles começaram a fazer vinho e isso foi, realmente, em 1918 que eles começaram com isso. Yes, and this estate called Dreiserhof, that's the property where our winery is now based in, was founded by the sisters Jensen monks of the very close-by Monastery Closter Eberbach. Então, a vinícola em si foi realmente formada pelas monges cistercienses do Monasterio de Eberbach e a propriedade se chama Dreiserhof e essa vinícola foi formada já em 141. F41, não é? Exatamente, eu não mencionei isso, mas naquela única bota que você tem, você encontra, no ano de 2018, você encontra o número 1141 e essa foi a real foundation aqui da nossa estate, que foi a primeira propriedade dos Sistias Jensen monks outside of the monastery and the monastery was only founded five years before in 1136. Então, o Monasterio foi só formado em 1136 e essa foi a primeira propriedade fora do Monasterio. Eles fizeram vinhos, né, porque a água não estava muito segura a beber, então as pessoas não tinham realmente o direito de beber vinho em vez de beber água. E aí, por que tempo, o lugar onde o nosso estate é agora, foi diretamente no Rhein-River. É ainda no Rhein-River, agora há uma grande rua em frente, mas o lugar que os monstres levam para administrar os fields e para descarguer no Rhein-River. E já em 1163, esse lugar foi conhecido como um vinho de vinho, como um vinho de vinho de vinho de vinho. Ok. A vinícola fica realmente diretamente na margem do rio e até hoje, mas foi uma estrada que foi construída lá e lá eles tinham também essas coisas para armazenar os vinhos e maturecer os vinhos e tudo. E, sim, e isso é, nós podemos dizer, temos uma longa história de vinho de vinho, não tão longa como no Rhein-River, mas o Sistão, os monstres, e o Toto, fez um grande esforço em plantar grapes no Rhein-River e também em gestão e cultivo de vinho. Naquela época, cada monstres pegou uma bota de vinho de vinho, de vinho, para o vinho, de vinho e de vinho e de vinho. Ok, mas naquela época, vinho foi um pouco diferente do que sabemos agora, um pouco menos alcoóol, mas ainda, foi melhor beber vinho do que o vinho, porque o vinho normalmente foi poluído. E agora, você pode ver na história que todas as doenças foram menos no Rhein-River do que em outras regiões. Então, para mim, a vinícola, realmente tem uma grande história. rapidinho, os monges tinham o direito de receber uma garrafa de vinho por dia para o trabalho que eles fizeram na vinícola, nos vinícola, porque estava considerado muito mais seguro de beber esse vinho em vez de água. Claro que, na época, o vinho estava um pouco menos alcoólico do que hoje, mas, pelo menos, é interessante saber que cada monge recebeu uma garrafa de vinho e, assim, as epidemias ou as doenças nessa região foram menos do que na média porque as pessoas beberam bastante vinho no Vale do Reno e não beberam tanto água. Então, não foram tão doentes. E, em 1818, meu ancestor, vindo da família Stortman, comprou o estate não diretamente da Igreja, mas no processo de que a Igreja precisava vender todos os seus grandes assuntos para desigualdade a Igreja. Desde então, mais de 200 anos, nossa família está agora gestando a propriedade. Então, a família comprou, em 1818, na Igreja, aquela vinícola, e, então, já fazem, quando a Igreja tinha que desinvestir para ser um pouco menos, forte, menos importante, e, então, desde, desde, desses 202 anos, a família Kniphausen já faz das vinhos lá, que geração são? Quais? A 8ª, 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 hotel rooms, a 9ª, a 9ª, a 9ª, a 9ª bar, a 9ª, a 9ª bar, a 9ª, com a 9ª, our storage place and a little bit further down I don't think you can really see it I tried to put the camera like that you can see even some barrels some wood barrels and some stainless steel barrels and we have a lot of festival fairs and everything on the state and so a lot of tourists from the region for sure but from elsewhere in the world can visit us and drink and enjoy our wine on the property So, além de fazer vinhos o Baron Kniephausen eles fazem também outras coisas eles têm um pequeno hotel é muito legal eu já fiquei lá então eu acho que eles têm 14 quartos para hóspedes e pode ser hospedar eles têm aquela wine bar onde o Frederic está entrado agora como você está vendo atrás uma parte da armazenagem e até lá no fundo não é bem visível mas no fundo tem os parísimos também as coisas os tanques tem inox e eu diria mais uma coisa que o Frederic não mencionou mas o irmão dele ele é um grande músico na Alemanha e às vezes eles também fazem um pequeno festival no verão então tem a música do irmão dele e tem vinho é bem legal eles fazem também eventos para casamentos e outras coisas nessa propriedade eu já me lembro que o irmão é músico e que o irmão faz um festivais 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 e nós principalmente produzimos Riesling que é cerca de 75% Riesling então nós produzimos cerca de 10% 12% Spätburgunder e o restante é separado ou separado entre a grape varíta Red Riesling e a plantação method called Mixed Fields Plantation ou talvez você conhece a word Gemüster Satz from Austria eu não sei se você nunca ouviu ouviu mas nesses plantação methods nós colocamos em nosso case 7 diferentes varíatas em a vinyard completamente mix set e os grapes são harvested em um ponto de tempo então cada grape é um pouco diferente e cada ano é completamente diferente porque você tem uma grape produz x litros em ano e litros em outro ano e e então é um é um projeto wine que conecta com a long história de nossa winery porque 300 ou 400 anos antes era muito comum produzir em essa forma porque na average você sempre tem enough wine você sempre tem boa qualidade e você não precisa fear nenhum tipo predador que só vai para um grape talvez Riesling então nestes anos você foi menos dependente de um grape varietal vinícola eles tem uns 12 hectares de vinhedos próprios e eles fazem uns 75% de Riesling tem uns 10 a 12% de Pinot Noir Spit Pogunda que eles fazem e o resto tem um pouco uma mistura de diferentes varietais e também de uma coisa que chamam diferente mas antes de falar isso eles estão cultivando uma varietal que se chama Rota Riesling ou Riesling vermelho que é pensado ser um dos parentes do Riesling em todo caso é uma uva com uma casca um pouco mais dura um pouco menos rendimento que o Riesling que francamente nunca provei ainda mas uma coisa que vem do vale do reino e tem poucas vinícolas que cultivam isso é uma coisa bem interessante acho e eles fazem uma mistura nos vinhos uma parte para fazer um vinho de projeto como é feito por exemplo na Áustria na Áustria tem o Vina Gemestasatz 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 é realmente uma mistura lá eles têm seis varietais diferentes de uvas e a ideia atrás disso 300 anos atrás foi o jeito mais seguro de fazer vinho assim porque você tinha diferentes uvas que matureceram num momento diferente que tinham uma acidez diferente e tudo foi conhecido no mesmo tempo e assim você sempre tinha um vinho de uma qualidade boa aceitável e você não tinha o risco que apostando numa varietal só você poderia ter um risco que para alguns bichos ou alguma outra coisa você vai perder tudo e você vai realmente perder tudo a corretta porque não deu certo alguma coisa então aquela mistura que lá na Áustria está ainda bem cultivada eles fazem isso ainda muito foi uma coisa que foi feito realmente até mais ou menos 300 anos atrás eu sei que o nosso produtor Marquise de Baden começou a plantar Riesling em monovarietal em 1782 então lá foi provavelmente a primeira vez lá na região de Baden que eles cultivaram Riesling em monovarietal até lá e mesmo foi sempre uma mistura dessas várias Uvas várias varietais para ter uma posição pouco mais segura para não perder nada e assim foi feito eu eu que que eu eu da 1782 gemacht hat in Baden und so, aber vorher war es eben halt alles so mehr gemischter Satz. Wie sind einer von wieviel Weingütern, die Roten Riesling machen? Jetzt sind es schon so, glaube 30, auch ruhig im Rheingau, es sind schon einige. Há uns hinter Vinícolas, no Valle do Reno que Falsing, aquele Riesling Vermelho, uma coisa interessante, acho que não são grandes quantidades, especially of course, é interessante. And the red Riesling, I think you said some parts on it, Michael, is actually the mother grape of the white Riesling we know. So, apparently when they found Riesling, it's related to a town here close by called Russlsheim, apparently there they found the Riesling and there probably it was the red Riesling. So, all white or green grapes apparently come from red grapes and made a development a, how do you say, a development from red to green and this we can even experience in our vineyard sometimes and we need to exchange the root, the wine stock with a new one because then maybe the genetic pool of this certain wine stock is not so perfect and we can see it still now and it was only found a couple 20 years ago 22 or 23 now maybe in a forgotten vineyard here in the Rheingau and then it was recultivated by the University of Geisenheim and first of all it was only allowed to plant the grape right here in Rheingau and now it's already allowed to plant it in Rheinhessen as well and so the grape will get more famous probably. Okay. Aquele Riesling vermelio è una cosa che poi realmente ho descoberto di nuovo ha ums vinci anos non ha um vignedo mais o menos esquecido e inicialmente foi só permitido fazer vinho dessa uva no Vale de Vino agora está também usado em outros lugares realmente um vinho que tem uma casca levemente vermelho e pensaram que é uma das parentes do Riesling e que foi realmente tem também uma mutação e do do a cor da casca pode mudar pode uma coisa que tem uma variação para sendo mais verde assim pessoas pensam que realmente é mais ou menos foi a mesma coisa que origem do Riesling e ok e e e e então eu acho que Arturo já disse algo sobre onde Rheingau é e que temos todos nossos vinho são sul e então o impacto é muito bom aqui em Rheingau mesmo com a grande água e Rheine River saving heat or saving the warm and give it out at night but and on this like 50 kilometer strip called Rheingau we have a high diversity of ground of soil and in our area here we have from sandy soil to less loamy ground even up to some more stony ground and if you go further down to Rüdesheim which is 10 kilometers away you even have slate ground but this we don't find here so our wines really are dominated from less loamy ground which gives it a very lively acidity and freshness and usually a lot of citrus ripe citrus or exotic fruit style of aromatic wines as Atura destacou um pouquinho o Vale de Rino o reino realmente segue a direção do leste para o oeste e quando você fala do vale de Rino você fala da margem que fica o norte do rio E assim, todos os vinheiros têm uma muito boa exposição ao sol e são muito bem insulados e tem também reflexões do rio guardado bastante bem. O calor do dia continua para a noite, então as uvas realmente têm ótimas condições para maturecer. E o solo é um pouco carcário até a areia, tem algumas áreas, mas não tanto nos vinheiros deles, que são mais pedurosos. E assim, com essa coisa que é mais areia, mas essa coisa carcário também, você tem uma boa acidez e também umas notas que vão mais para o cítrico. Sim, e agora você vai poder ter dois ou três vinos, eu acho, mas para explicar um pouco aqui, a diferença entre os vinos, você tem que entender que cada ano a rio é diferente. E nós mudamos entre 2014 e 2018, nós mudamos um pouco a produção métodos. Então, em geral, nós produzimos todos os vinos em ferramentas de 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 ferramentas. E agora nós mudou-se em ferramentas, um 1 mililitro de ferramentas em ferramentas, um 1500 litros de ferramentas de ferramentas. 500 litros and 300 litros but those are special wines and but the harvesting method or what we do now with the grapes is always we take away the grapes from the stem and we do not press the stem anymore by this we have a much fewer impact of of bitter notes so and since then I discovered or I think our acidity gets a little bit more rounder in younger years yeah and you will experience I think in so I cannot I didn't taste the 2014 and 2013 goods wine I tasted last time in Brazil which was two years ago I think because Mr. Schutter was so smart to buy most of it or the rest we had and so we don't have any bottle here I found one bottle of the 2018 wine so I put it in the fridge to know at least a little bit what you are now drinking because we are already selling 2019 but yeah this is I think the main difference you will discover and I think Artur will tell you more and more depth on the wines yeah this will be probably the you have to keep this in mind and see what if you can discover this in the wine as well What you are saying is that there are three wines are all of the same type all of the level goods wine in the classification of the VDP the classification of the VDP what does that mean? I will quickly explain it is the German association of the best wines to speak simply it is called VDP or VDP Verbands Deutsche Predigate Associação Alemã de Vinhos de Predigado e lá são reunidos 200 dos melhores vinícolas da Alemanha a VDP segue uma classificação uma pirâmide como é usado na região da Borgonha você tem um Grand Cru no top você tem um primeiro Cru embaixo você tem alguma coisa que na Borgonha se chama Village em alemão se chama Hortzwein que já é uma região um grupo de parcelas bem definidas localmente e tem o Gutzwein que realmente o vinho eu diria o vinho básico que o cartão de visita da vinícola é o Gutzwein que representa um pouco tudo e você usa uvas não somente de parcelas não classificadas mas você também usa as uvas que são de uma parcela classificada mas que não são consideradas suficientemente boas para fazer um Grand Cru ou um Premier Cru bom então temos esse tipo de vinho que é o mesmo para essas três safras e o estilo também é o mesmo porque são todos três vinhos de um estilo mais seco porém o Frederico falou que entre 2014 e 2018 eles mudaram um pouquinho o método o jeito de produção em vez de fazer uma pressão de todos os cachos inteiros eles agora fazem realmente eles separam os bagos e eles só fazem a pressão dos bagos e esse parece dar um caráter um pouco diferente em vinhos mais jovens pode ter uma acidez um pouco menos pronunciado tem um pouco menos amargor e assim o estilo vai ficar um pouco diferente acho que tem além disso talvez outros elementos gostaria de perguntar como é isso com as mais 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 Não há muito tempo, mas nós também temos intensificado nos anos. A maioria das vinhas são fechadas no meio da noite, na chuva. E no dia, eles são fechados. E no início, eles são fechados mais fechados. Tem mais uma diferença na produção, porque agora eles fazem um pouco mais de maceração. Eles deixam os bagos macerados durante a noite. Eles só fazem a pressão na manhã, no próximo dia. Anteriormente, esse não foi o caso. Foi só umas duas horas, ou bem breve, de ter um pouco de maceração. Então, maceração é realmente o processo para ter um pouquinho a cor e também as outras características da casca dos bagos. E com mais tempo macerando, você vai ter um caráter um pouco diferente. Tem produtores que fazem esses vinhos laranjas, que realmente são com muita maceração. Esse não é o caso, mas é um pouco como começa aquela coisa. Pode falar alguma coisa sobre o weather, 2013, 2014, como o verão em 2018? E, ok, for sure, there are... Can you hear me? Ah, no, sorry, my TV was black, no, or the laptop was black. So, no, for sure, not only the production methods influence the wine, as well, the year, the temp... The weather is, for sure, very influential on the wine quality. And if you compare these years, they were... They were all very different. Actually, every year is different. Whenever you... Whenever you talk to a winemaker, he will always say it's horrible, but at the end, it's a good wine. But you have... In 2013, it was a very warm year. It was warm in the spring. It was warm in the summer. But then it had a lot of rain in the harvest. So, there was more or less almost no real day without rain. And we were hard to... It was hard time to go out to select the grapes. And so, we had to select out a lot of fowl grapes, as well. Anyway, with my fullzuge nicotine… Yes, I was doing... It makes... So, for example. With lived time... It's making hundreds of hours a lot, actually. Thanks good toπει all of them from today's weather. Because ye they invited hands to get very light efforts, but on the period of winter they had a lot of äruids. And you at the time, they had really a lot ofäss, and give them a great selection, or a pre-sele nozzle cleaner people, but Cy cosa, how long to do... alguns que não estavam bons, que estavam realmente um pouco bothers, e assim necessitava aquela intervenção na seleção dos barros. E então em 2014 foi um ano em que o bloco foi muito mais rápido, cerca de 20 dias antes do que a média, mas então tivemos um um ano muito bom, e as grapes não se arrastam tão rápido e não se arrastam tão rápido no arraste. E então, e também não foi um arraste muito frio, não tão frio como em 2013, mas tivemos a desafio de, primeiro, selecionar os fowl grapes de novo, mas para ver que a riqueza era capaz de criar riqueza para fazer os vinhos mais elevados. E então, eles são um pouco mais frio, os vinhos de 2014, e eles foram muito mais acidez quando eles eram jovens, e agora, quando eles recebem riqueza, é muito bom, porque o sabor de riqueza e o sabor de fenólico é se rompe, vamos dizer, com uma acidez muito riqueza, a acidez, o que faz eles agora muito friosos e bem bebidas. Ok, então em 2014 era bem diferente, tinha uma floração muito mais cedo que normalmente, uns 20 dias mais cedo, mas um verão bem mais frio, e assim a maturação das uvas estava retardado, e no ponto da colheita eles tinham que realmente fazer atenção que as uvas estavam suficientemente maduras, e esse tempo, durante o verão, até a colheita, tinha um efeito que os vinhos têm uma acidez um pouco mais elevada, um pouco mais crocante, que inicialmente talvez foi um pouco mais forte, e agora com a maturação já fica bem mais integrado, e agora com a maturação já não foi incomodada. E 2018 foi um completamente frio, mais ou menos, sem chuva, muito early, também, no blossom, provavelmente, até mais antes do 2014, e foi muito, muito early no harvest, nós começamos já no 10 de septembro, por exemplo, este ano, nós começamos provavelmente também no 12 de septembro, então, muito early também, e foi muito similar, realmente, este ano, mas 2018, o graças eram muito rique, não havia nenhum fowl grau, não havia nem o edelfraules, o botrytis, sim, não, o botrytis, exatamente, e então, foi um simples trabalho, realmente, fazendo o harvest, e nós, comparado com outras vezes, nós sempre fazemos manual harvests, mas, às vezes, nós pre-harvests manualmente, e então, nós fazemos com a máquina, mas, neste ano, você foi capaz de harvester diretamente, com a máquina, para a base qualidades, e você ainda não escolhia muito fowl graças, então, este ano foi muito interessante também, e foi muito seco, e nós pensamos, não, nós fomos que não produzimos enough vinho, porque não havia nada de chuva, e nós pensamos, ok, onde a graça está a água, mas a raça é muito profunda, e então, havia enough água para a graça, e nós produzimos, este ano, 30% mais, do que a graça, do que a graça, a 10-year harvest, produzimos, que foi, que veio a terça, apenas um pouco de semana, depois de harvest, porque, antes, ninguém estava pensando, que era muito de juice, dentro da graça, e pensamos que era muito, muito de fome, mas não de juice, então, foi este ano, que era, e por isso, e por isso, this warm, sorry, I have to add this, porque é importante, para comparar os vines, que, às vezes, com o calor do este warm, e o crafting oわかrecer, e o rio da raça, que acumulou essa risada, até mesmo para um bom vinho, você já recebeu alcoóol de 12%, até mesmo 12,5%, 13% muito rapidamente, se você quiser fazer um vinho seco. E a acididade caiu muito rapidamente. Então 2018 era uma safra bem diferente dos outros, também uma floração cedo e com o verão bastante quente, bem seco e assim você quase não tinha nada de vagos podres e também não tinha cachos com butrites neste ano de 2018. Outro efeito foi que os vinhos têm menos acidez, porque realmente os vagos, as uvas, estavam bem mais maduros do que em outros anos, se o volume era bem maior, o que não foi esperado, porque pensaram que com o verão bem seco não vai ter suficientemente líquido. Mas as vinhas, as videiras têm realmente raízes que vão até bem baixo e assim, no final tinha o volume também e a safra 2018 acho que era uma muito boa safra e muito boa qualidade. Mas esses efeitos têm uma consequência também nos vinhos. Ok, acho que a gente pode provar. Então vamos provar em primeiro a safra 2018 então. Aquele Gutzwein que se chama 1141, que é a referência para o ano de formação da vinícola pelos monges. E a vinícola pelos monges usa esse 1141 hoje em dia, em vez de usar a noção trocken. A noção trocken, em alemão, traduzido significa seco. E na Alemanha, um vinho ainda seco, até 9 gramas de açúcar, se a acidez fica bem perto, não pode ser menos que 2 gramas menos que o nível de açúcar. Mas para a percepção, pessoas frequentemente são um pouco confundidas e não sabem direitinho o que significa seco e tal. Então, para distinguir os estilos dos vinhos, a vinícola agora faz o 1141. Ele faz também um vinho que se chama 1818. E 1818 é um vinho que é mais ou menos meio seco ou levemente adocicado, sei lá como você gostaria de chamar isso. Mas, em todo caso, não são vinhos muito secos. A gente tinha de 2014, ainda temos de 2014 a versão que é levemente adocicada, que é muito gostoso também, tem muito boa acidez. Mas tem aquele toque de açúcar que você vai perceber. Mas, para comparar esses 3 vinhos, eu pensei melhor comparar a versão seca dessas 3 safras, para não confundir, porque senão você tem ainda uma outra impressão por causa do nível de açúcar. Então, começamos com 1141 de 2018. Arthur, você quer falar, dar alguns comentários e guiar um pouco aos nossos ouvintes, participantes? Por que eles devem encontrar ou não encontrar no vinho? É interessante essa... Eu estava vendo a gradação alcoólica dele. Ele tem uma gradação alcoólica relativamente baixa, né? Ele tem 11 graus e meio de álcool. Mas, fazendo a degustação formal, que é o que interessa... Inicialmente, o visual... Depois a gente pode até comparar os 3, não? Eu vou primeiro analisar só esse aqui. Depois o Marcelo também poderia dar uns palpites. Ainda, Marcelinho? E quem quiser também, todo mundo pode dar palpites. A cor dele já denota a sua juventude, né? É um amarelo palha, mas com evidentes toques verdes. É um verde... Tem toques esverdeados. Ele é um vinho de cor clara. Denota que ele é muito jovem, realmente. Se bem que com risa a gente precisa tomar cuidado. Porque, às vezes, o vinho tem 5, 6 anos e está com essa cor ainda, né? Mas eu diria que ele tem um tom tão amarelo palha claro com reflexos verdes. Ele não tem muitas lágrimas. Tem alguma coisa de lágrimas que denotaria um teor alcoólico mais elevado. Ele não é um vinho chorão. Ele tem poucas lágrimas no nariz. Ele é um vinho franco, porque não tem defeitos. É um vinho fragrante. Ele tem uma... Facilmente... Se pegam os aromas dele. Então, os aromas são facilmente percebidos. É um aroma intenso. É um aroma intenso. E aqui, para mim, fica muito evidente essa linha. É que, realmente, nos vinhos jovens do Heingau, eu não tinha visto ainda. Ele tem fruta, né? Ele tem uma fruta muito agradável. Uma fruta cítrica. Uma fruta cítrica fresca. Tem um toque de maçã verde bastante evidente. Que é bastante agradável. Que caracteriza bem essa varietal. E tem esse toquezinho de fruta mais... No fundo, vem alguma coisa de fruta mais madura mesmo, né? Alguma coisa de que o clima mais quente pode ter aportado a ele. E essa nota floralzinho de fundo também não é habitual nos vinhos do Heingau. Mas eu gostei muito. Achei ele muito interessante. Um vinho jovem. Já tem alguma complexidade. Achei muito interessante. Bom, é ainda um vinho bastante jovem, né? Não esperaria grandes complexidades. Mas ele já me deu muita alegria no aroma. E ele tá evoluindo. Quando eu pus na taça, ele tá crescendo. Daqui a pouco nós vamos voltar a ele. Pra ver como é que ele vai estar. E na boca? Na boca ele é um vinho seco. Você percebe acidez bastante presente. Não é aquela acidez cortante que a gente tá habituado aos Rieslings do Heingau. Mas é uma acidez ainda equilibrada. Uma acidez boa. Não tem nenhum grau de amargor. O álcool não aparece. Ele é um vinho que é macio. Ele tem um corpo de leve pra médio. Não tem tanino. No meio de boca ele é um vinho de fruta média. E tem uma persistência que vai aí na casa dos 6 segundos. 6 pra 7 segundos. É um vinho de persistência média. Em torno de 6, 7 segundos. Muito agradável. O retrofato dele traz de volta essas sensações de fruta. É muito agradável. E termina com a boca bem fresca. Bem enxuta. E eu acho que é um vinho gastronômico. Ele combinaria perfeitamente bem com tudo aquilo que a Riesling combina. Com as... Se quiser ficar na Alemanha. Com joelho de porco. Com salsichas alemãs. Que eu adoro. Com chucruti. Uma bratwurst. Uma weisswurst. Com mostarda. Combinaria bem com culinária oriental. Com sushi. Com sashimi. Com comida Thai. Com comida Thai. Eu acho o Riesling um vinho muito eclético. Ele combina muito bem. E com frutos do mar, obviamente. E eu gosto do Riesling para fazer uma harmonização brasileira. Eu gosto muito do Riesling com comida baiana. Mas não aquela comida baiana que tem muito dendê. Que é muito pesada. Uma comida baiana mais contemporânea. Então eu indicaria dois chefes baianos que fazem comida baiana contemporânea. Um é o Beto Pimentel. Do Paraíso Tropical. Para mim o melhor chefe de culinária baiana do Brasil. Porque ele em vez de usar o azeite de dendê. Ele usa a polpa do dendê. Então ele inovou. Ele faz moquecas incríveis. E o Riesling lá é quase que uma obrigação. E a outra cozinheira que é muito raiz. Mas faz uma culinária muito delicada em termos de tempero. É Dadá. Dadá voltou lá para o Alto das Pombas. Lá na Federação. É uma viagem. Porque a culinária dela é no quintal da casa dela. E ela faz uma comida de raiz. Porém com uma categoria. Com uma sutileza impressionante. São duas gastronomias muito modernas. Eu não sei se o Marcelinho já teve a oportunidade de provar os dois. O Beto Pimentel ganhou o prêmio do Guia Quatro Rodas. O melhor chefe de comida regional do Brasil. Ele realmente é... E ele é paulista. Curiosidade. Ele é paulista. Ele é aqui em Havaí. Pertinho de Mogi Mirim aqui. Então esse Riesling eu acho que é muito interessante. Muito agradável. E está bom para beber agora. E se guardar mais um pouquinho ele vai estar bom também. Essas são as minhas impressões iniciais dele. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Alguém outro quer? Marcelo você quer cumprimentar alguma impressão em suas? Gostaria. É um prazer. Primeiro Arthur parabéns sua análise aí. Perfeita. Gostei muito do vinho. Eu já provei os outros. Então talvez eu compare alguma coisa dos vinhos. Eu achei 2018 muito jovial, muito aberto, muito fresco. Uma pureza muito boa. Como o Arthur falou. Tem cítrico. Tem floral. Tem a maçã verde. Alguma coisa de tropical. Que não é tão comum nos Riesling. Mas está agradável, integrado aqui. Achei que ele tem um finesse maior do que os outros dois mais antigos. Talvez a verificação diferente seja isso. Ele tem uma gooseberry. Uma groselha branca interessante. Que também não é tão típico. Mas ficou ótimo. E no aspecto mineral. Que ele tem bastante pronunciado. Eu achei que está mais para uma stone fruit. Uma pedra. Do que para o petróleo querosene que eu vi nos outros. Eu queria até Michael perguntar para ele. Se ele mudou alguma coisa na viticultura dele. Para ter menos o tiriene. Que é o trimetil de hidro naftaline. Que dá esse petróleo querosene. Que eu gosto muito. Mas tem gente que acha que ele é feito. E eu percebi isso nos vinhos antigos. E não percebi no novo. Essa é uma pergunta interessante para passar para eles. Se você puder. Muito bem. Temos outros comentários. Temos outras perguntas. Temos outras perguntas. Temos perguntas para a Frederica? Se alguém tem alguma pergunta. Quer falar alguma coisa. Por favor me mandem uma pequena mensagem no chat. Porque eu não posso ir. Temos pessoas sobre três telas. E isso faz um pouco mais complicado que normalmente. De ver se alguma pessoa gostaria de falar. Mas temos de vez em quando pessoas que eu sei já. Que vão talvez ter algum comentário. E assim seria bom. Então tem uma questão. Quanto tempo podemos guardar essa safra de 2018? A longuidade desses vinhos na versão Gutzwein. Eu diria... Eu daria uns dez anos. Mas eu vou perguntar isso para Frederic Knipphausen. Wie lange halten... Hält ein Gutzwein nach Ihrer Auffassung? Ich habe immer gesagt, das sind zehn Jahre, die man locker haben kann, die guten Gutzweine. Würden Sie eine andere Zahl nennen? Würden Sie mehr, weniger sagen? Wann ist der Wein am besten? Vielleicht können Sie das eben kurz noch... Wann ist der Wein am besten? Hurtton Vinhos, M през Seia, das ist eine Frage somviel employee das hat. profile at the end some do you like more the ripeness do you like more the fresh wine taste but I think in the first two to three years this is probably the age where you drink the the goods wine but you see you have the 2013 you have the 2014 you can see what development such a goods when can make if if they have a nice acidity if they have a good acidity and if the wine selection was was good enough yeah I mean you usually what we say here in Germany a real dry wine is very hard to make because you cannot cover with residual sugar or with residual not fully fermented wine let's say in this way you can discover or you can cover defects but with a real dry wine you cannot cover any defects with blending wine which has some some sugar left so you really need to see during the harvest that you select the the good grapes or the sound grapes the healthy grapes and don't get any distraction of foul no foul grapes of the note of a foul grape or as I said as well with the with not pressing the stem I think it's our wines have gotten much drier in recent years when we drink the wine here you know we have 80 to 100 tanks we have every bottle every tank one bottle we try the wines and we have the wines there which have zero residual sugar and sometimes we think this is the right wine okay if you drink two glasses of it it's quite challenging but we even do produce for example our odds wine is a wine with only one gram residual sugar and this can be only made because the quality is pure and very healthy and very sound so it's not I mean our wines you can laugh you can keep in the cellar for as you see the ten or six seven years as you drink to 2013 and 14 but you you see those wines I think could demand some more food with it and the 2018 is more the the quicker is your drinker but coming to Brazil I discovered maybe sometimes even difference because you have different whether you have different humidity so wines they taste different when you taste them and your country and taste them here so it's not you cannot answer it plus minus or black and white there's always even one year maybe the wine does not taste as good and two years later taste again good wine always goes and waves I discovered and I discovered and yeah O Frederic falou que o potencial de guarda ele fala facilmente entre 7 e 10 anos sem problema pra um good wine a outra questão é qual é o melhor ponto pra tomar esse vinho e esse depende muito do tipo de estilo do tipo de estilo que você está procurando se você prefere como eu diria a maioria das animais um vinho mais fresco mais leve mais fácil a beber é melhor beber um vinho bem jovem vai ter um pouco menos mineralidade e eu diria as características de Riesling e ter essas notas de Riesling e ter essas notas de petróleo que são nós vamos descobrir são mais fortes nos 2013 e 2014 do que no 2018 não todo mundo gosta tem tem pessoas que preferem o vinho um pouco mais mais jovem mas essa é realmente uma questão do gosto pessoal que você vai ter tinha uma questão aqui eu gostaria de intercalar isso agora porque com uma um ponto que o Frederic falou sobre o vinho estilo dos vinhos que que ficam agora mais secos e que eles têm uns vinhos que são realmente muito secos que só tem um grama de açúcar residual por exemplo ou tem um cabinet o Oxfam deles que é só com um grama de açúcar residual assim fica bem bem seco tinha uma pergunta do a quem foi mas a Felipe Salles Ferreira perguntou tá errado que está marcado meio seco no contrarótulo olha essa é uma coisa da legislação brasileira a legislação brasileira ou do Mercosul exige que o vinho seja chamado meio seco se ele tem mais que quatro gramas de açúcar residual pronto assim basta na Europa na Alemanha o vinho é considerado seco até nove gramas se ele tem uma acidez elevada acidez elevada é uma coisa que não se encontra muito nos vinhos do Brasil ou do Mercosul talvez agora com alguns vinhos que são feitos lá no estado de São Paulo sul de Minas já pode ser um pouco diferente com coeta durante o inverno essas coisas acho que lá já tem um pouco mais acidez mas tipicamente vinhos do Mercosul não tem muita acidez e por isso com mais de quatro gramas o vinho da percepção na sua boca já fica meio seco e os vinhos alemães que são chamados secos ficam seco na boca ainda com até nove gramas de açúcar mas a legislação não permite então lá você tem eu diria a contradicção no rôtulo principal você tem a palavra alemão sobre 2014 e 2013 troco seco e você virar a garrafa e você tá lendo tá meio seco então ok não gosto de meio seco já tinha pessoas que falaram eu não gosto de meio seco eu não quero esse vinho eu falei prova vinho você vai perceber que esse vinho é seco é seco na sua boca você vai gostar eu te garanto isso então essa é uma coisa que eu acho é um problema se quiser que nós temos com muitos vinhos europeus que tem uma boa acidez e que tem um nível de açúcar residual que é acima de quatro gramas e assim tem que ser rotulado no contrarotulo como meio seco mas a percepção na boca fica fica realmente seco mas o que o frederick falou também é que nesses anos e também tem uma tendência de fazer os vinhos um pouco mais secos eles ainda tem em vários tanques eles tinha uma garrafa de cada antes de realmente fazer o o o blend de de pra pra engarrafar e às vezes tem tem vinhos que tem quase zero gramas de açúcar residual isso é uma coisa bem impressionante e acho que também não estilo a moda mesmo na alemanha é mais em direcção dos vinhos mais secos então há uns há uns há uns 40 ou 50 anos há uns 50 anos o meu pai tomava Riesling do Mosul e eu achei sempre um pouco doce e esse foi muito à la moda na época e mesmo muitas pessoas não gostaram tanto aí sempre tinha regiões também na Alemanha como Franconia e Palatinado é uma região onde as maiores produtores fazem vinhos que mesmo na legislação brasileira são secos Brooklyn Wolf quase não tem nenhum vinho deles que seria no contrarotulo meio seco porque eles são todos com 3 gramas ou 2 ou 1 grama de açúcar residual são realmente muito secos a mesma coisa acontece na Franconia tem também uma palavra Frankisch Trocken o seco da Franconia na Alemanha que é uma antiga expressão para os vinhos que tem menos de 4 gramas de açúcar isso é uma coisa também bem interessante tinha mais uma pergunta agora que eu gostaria de responder que é a pergunta e a pergunta na Schraubforschluss e corken que eu falo agora que eu falo agora os bons vinhos são realmente sempre feitos com tampa de rosca porém há uns dois anos eu tinha um pedido de um cliente que falou não eu preciso de um brisque em alemão mas tem que ser com rolha eu não quero com tampa de rosca não eu falei com o Frederico e falei olha Frederico você consegue me fazer uma quantidade de Lutzwein com rolha em vez de tampa de rosca? ele falou bom se eu sei isso se antes de engarrafar a gente pode falar pode negociar vamos fazer e assim quando eles engarrafaram o Riesling Goodson em 2018 as últimas 300 garrafas foram feitas com rolha então são raríssimas só tem esses 300 que tínhamos lá no Brasil todos os outros quantos? 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 8.000 8.000 eles fazem uns 8.000 garrafas do Gutzwein então os outros 7.700 são todos com tampa de rosca então é uma coisa realmente um pouco eu diria para os preconceitos dos brasileiros que gostam mais da roia que da tampa de rosca apesar do fato que a Arthur vai falar que não tem justificação por isso mas acho que é uma coisa que muitos no coração pensam é pensam que é melhor mas não é você quer falar Arthur? fala sobre isso acho que é um bom comentário isso está mudando né essa história de falar que vinho porque a tampa de rosca o vinho é ruim isso é uma bobagem monumental porque hoje tem grandes vinhos no mundo que são de screw cap e a tampa de rosca hoje é uma realidade já não tem mais nenhuma diferença pelo contrário hoje eu quando vejo que o vinho está em tampa de rosca eu fico tranquilo eu fico sossegado eu sei que eu não vou ter problema de buchonê eu sei que eu não vou ter problema de oxidação do meu vinho eu sei que eu vou comprar um vinho em ótimas condições eu acredito que isso já está mudando porque hoje a Austrália, Nova Zelândia, África do Sul todos esses países já estão evoluindo para tampa de rosca e devagarzinho a gente está pondo na cabeça já foi um trabalho de mais de 10 anos que a gente ensina o sommelier que explica para eles em detalhe para que ele possa passar isso para o cliente com segurança o que acontecia no passado é que o sommelier não tinha confiança na tampa de rosca então ele também demonstrava insegurança com o cliente aí o cliente percebia hoje o sommelier tem tranquilidade para oferecer um vinho com tampa de rosca eu acho que hoje as novas tampas de rosca inclusive com permeabilidade controlada da película você decide quanto de oxigênio você quer que entre no seu vinho e eu acho que a medida que esses vinhos mais premium vão começar a sair com olha no Vale do Luar o Domaine Bomar que é o top do top todos os vinhos deles são de tampa de rosca hoje você já tem grandes vinhos australianos da Penfolds vinhos para guardar aí tipo grande com tampa de rosca então acho que é só uma questão de tempo é claro que meu pai dizia uma frase famosa dizia que o progresso da humanidade passa pelo cemitério então a medida que os velhos forem morrendo e os mais jovens forem capturando essa mensagem da rosca vai saber que a tampa de rosca é tão boa quanto a rolha não tem algo contra a rolha não tem nada contra a rolha agora eu tenho algo contra eu compro um vinho caro e ele vem buchonê não tem uma experiência pior a gente já teve essa experiência na ABS vou contar em segundos a gente fez uma degustação com 5 Premier Grand Cru Classe de Bordeaux a sorte que os vinhos eram nossos eram vinhos da importadora de uma importadora que até já fechou ele levou 5 garrafas de cada vinho portanto havia 25 garrafas lá desses vinhos tinham 4 buchonê 4 buchonê de ter que jogar fora o mais baratinho custava 6 mil reais imagina você comprar um treco desse e guardar 20 anos na adega na hora que você vai abrir tá buchonê eu já vi Margot buchonê já vi Obrion buchonê o Luiz Cola tá aí lá em Pedra Azul que a gente abria esses vinhos a 3x2 abria Screaming Eagle abria Dalla Valle Maia abria grandes vinhos abria Soldera de onde virava energia tinha vinho buchonê lá e são vinhos muito caros então aí tem uma vertical de vinho com vários aí ela mandou tudo direitinho aí tá aí a Sandra mandou um negócio pra mim tinha vários problemas já fez a consultoria você voltou entrou o microfone então é isso acho que o fato de ter eu até estranhei você sabe que eu estranhei quando chegou 2018 falei nossa com rolha eu achei estranhíssimo não sabia da história eu fiquei falei mas que coisa esquisita o que que aconteceu só uma frasezinha aqui eu também estranhei porque pra mim a tampa de rosca é uma evolução então o contrário seria normal o mais novo com tampa de rosca agora o mais novo com rolha é uma involução não mas tinha essa razão realmente bem simples que tinha um cliente que estava pedindo uma quantidade bastante elevada de vinhos com rolha no final ele não comprou mas agora ficamos com esses goods line com a rolha e graças à tour e à educação dos sommeliers todos vão entender melhor agora que tampa de rosca efetivamente não é pior mas é melhor realmente para a maioria dos vinhos e sobretudo não tem esse risco de estragar com com bouchonet porque eu tinha também outro dia abri um um grande cru de bordeaux e estava bouchonet pode ainda usar para cozinhar mas faz mal né realmente uma coisa meio ruim bom vamos para a safra 2014 gente já gostaria de pedir desculpas para as pessoas que estão participando agora que quiseram comprar o kit completo de 3 e em 2013 acabou o primeiro a gente estava um pouco surpreso do sucesso que nós tínhamos com essa Mastro nessa classe que realmente tínhamos muito mais pessoas participando e querendo o vinho do que foi previsto inicialmente então infelizmente não todos conseguiram ter todas as safras e mas acho que a maioria deveria ter o 2014 também então então Arthur fala bom 2014 já eu já provei agora eu não tinha provado e o Marcelo mas como você falou fui lá provar o 2014 já tem a cara do Heingau já é um pouco mais eu já encontro nele aquilo que eu espero de um Heingau ele a cor dele é um pouquinho mais evoluída não é muita coisa não é um amarelo palha ainda tem toques esverdeados mas tem um pouquinho mais intensidade de cor que o 2018 mas ainda é um vinho de cor clara com toques verdes evidentes aquilo que eu falei Riesling demora bastante para para evoluir na cor ainda mais em Skullcap que a coisa é muito mais lenta do que do que é o normal mas a cor dele está muito bonita as lágrimas também poucas e no nariz aqui sim aqui eu percebo muito mais que no primeiro que era uma insinuação esse aroma do petróleo né petróleo do querosene que é aquilo clássico que a gente busca na Riesling e que nós adoramos né tem gente que acha que é defeito aliás eu acho que a única pessoa que eu ouvi falar que foi defeito Marcelo deve lembrar essa polêmica foi o Chaputier né o Chaputier arrumou uma encrenca do tamanho do mundo quando ele falou que esse aroma da Riesling de petróleo era problema na vinificação quer dizer ele apanhou bastante e depois ele voltou atrás né ele achou que não foi muito feliz o comentário dele mas aqui você sente muito mais austeridade que no anterior né aqui já não tem flor mais aqui você já tem muito mais o caráter do petróleo muito mais austero muito mais sério muito agradável tem uma uma insinuação de uma fruta mas uma fruta já muito mais evoluída né uma fruta não mais fruta fresca o toque do petróleo pra mim é o ponto alto aqui ele dá um essa personalidade que esse vinho tem né que eu acho fabulosa eu sou um fã incondicional desses vinhos acho eles incríveis pra gastronomia pra tudo é um aroma franco fragrante intenso todas as características adequadas e na boca é seco e como é seco e aqui você sente uma acidez maior uma acidez aquilo que realmente aquilo que os americanos falam de crispy né é que foi mal traduzido pro Brasil como crocante né é uma acidez bastante aguda né uma acidez é extremamente agradável a boca fica fresca e a austeridade né é aquele vinho pra quem conhece né não é vinho pro iniciante né não é vinho pra quem tá começando eu falo que isso aqui é um vinho que eu não dou pra quem não conhece vinho eu prefiro pra quem conhece pra quem não conhece é melhor você usar coisas um pouco mais fáceis de abordar né Marcelo aqui é uma coisa mais séria então vinho que não tem nenhum amargor o álcool tá equilibrado ele é ele não chega a ser macio né aqui você já tem uma acidez ela é tão intensa ela dá até um toque a sensação de algo um pouco mais áspero na boca mas na verdade é acidez né o corpo dele é médio alto ele tem o meio de boca dele é não tem fruta é uma coisa mais mineral aqui eu juro que eu vou falar em mineral Dr. Borges pode ficar bravo comigo mas eu vou falar que é mineral porque ele é mineral tá embaixo d'água com a persistência mais longa uma persistência aí já de sete oito segundos e um retrofato é que traz essa esse toque mais austero acidez eu acho que é um vinho essa secura do vinho de boca né é um vinho esse pede eu acho que um marreco não Marcelinho o que você acha uma ave um marreco uma a moda alemã né ou então eu acho que um Kassler uma carne defumada né esse é um vinho extremamente gastronômico não é vinho pra bebericar às dez horas da manhã eu gostei demais esse vinho achei esse vinho sensacional é isso que eu gosto do Heingau esse é um estilo que me agrada muito Michael você tá com o microfone fechado você tava falando eu acho ah sim verdade desculpa Marcelo você quer falar por favor gostaria sim é mais uma vez Arthur é um mestre deu um show e Arthur é é crisp e ele chamou também de bone dry bone dry é seco até o osso é seco mesmo e eu arrisco dizer que esse 2014 vai viver mais que 2018 é um vinho que vai longe acho que ele vai ser o mais longevo dos três e eu vi sim a acidez o caráter de Rangel de uma acidez mais aguda presente esse mineral que a gente adora e o Chaputier lançou jogou esse verde e algumas pessoas gostaram da ideia eu conheço gente que acredita eu gosto de falar em termos químicos né já lança lá o Tyrienne não sei o que não sei o que eu adoro falar mineralidade eu sei que cientificamente tentaram provar ou provaram que não existe mas eu acredito é que nem religião eu acredito eu acredito eu acho nos vinhos pode me chamar de um crédulo mas eu adoro e me encanto com os vinhos que tem isso como esses dois primeiros risings aqui é os dois formam um conjunto né mas depois a gente comenta em 2013 mas em 2014 eu acho que é o que vai mais longe muito bom pessoal o Frederic vai ter que sair daqui a pouco porque aqui já é meia-noite e meia e ele tem bastante coisas muito cedo amanhã a organizar então eu gostaria de de abrir fazer fazer uma pequena intersecção e e realmente ver se tem algumas perguntas a pra ele de alguém alguém quer fazer uma pergunta pra Frederic então agora é um momento se não tem se não tem tá tudo bem eu acho que ele ele explicou muito bem a vinícola também as safras e tudo eu acho que a gente pode talvez simplesmente continuar provando os vinhos e porque eu gostaria também de dar a possibilidade pra outros participantes de compartilhar as impressões deles porque ah talvez alguém encontrou outro arruma ou discorda com o que a Arturo e Marcelo ah falaram God forbid mas pode acontecer né e acho que é uma coisa que ah normalmente nessas masterclasses nós fazemos que pedimos também pra todo mundo ah de de realmente participar ativamente e dar as impressões e tudo isso ah tem uma questão lá ah me tomando a questão da longa vida de dentro dos vinhos deles quais alcançam o apogeu mais tarde a questão a questão a questão de a questão a questão a questão de conserva também, mas isso, combinado com uma boa acidez, que você realmente encontra muito aqui em Rheingau, você pode ter vines que nós temos em nosso cellar, 40, 45 anos, e eles são muito, muito lindos em algumas partes. Por exemplo, em 97 é um ano, eles tastem como um 3, 4 anos de vina, quando você gosta de Spiedlice e Auslice. Então, esse seria o muito longo, ageing vines, os dry vines, eles são, 20, 25 anos, talvez uma idade, quando eles não têm mais suficiente estrutura, porque os vines mais caros são empolgados pela caridade, e é por isso que eles podem ser cortados muito mais longas. Ok. Então, são remenches dos vinhos secos, as melhores, ou Frederico? A gente pensa que as Grand Cruzes, as Primeiras Cruzes, eles vão realmente ter uma novidade de 15, 20, 25 anos mesmo, mas, claro, os vinhos que são os vinhos doces dos Rieslings, os potretizados, ou já o Auslice, o Birna Auslice, o Trocken Birna Auslice, evidentemente esses vinhos, tem um potencial de guarda muito mais, muito mais longo, porque já tem açúcar que está conservando e tem uma boa acidez essa combinação, mas esses vinhos são muito, muito, muito bons. Eu lembro também, o Frederico trouxe uma Trocken Birna Auslice, da safra do seu ano de nascimento, 1976, e essa foi uma coisa espetacular que nós provamos em nossa casa há dois anos, realmente um vinho que você nem pensou que já estava no pique descendo, nada disso, estava ainda muito, 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 muito bom, acho que realmente uma coisa fantástica como os Rieslings realmente podem ser guardados e, bom, os que são um pouco doces ou com potretizados, são ainda melhores. Então, eu acho que agora vou permitir para o Frederico se despedir, porque a filha já foi para a escola, tem que ir no primeiro dia para a escola, amanhã de manhã, e a mulher dele, grávida, está esperando em todo momento o parto. Então, acho que ele tem que correr agora, porque senão não vai chegar suficientemente, chega a casa. Muito, muito obrigado, ganz herzlichen Dank, many, many thanks. Obrigado. Obrigado por ouvir minhas explanações e que você comprou e bebou minhas vinhas. e, sim, tenha uma boa tinta e explanações. E, desculpa, eu tenho que ir, mas é tarde aqui já, então, até mais, até mais, talvez em Brasília, em vez em outra vez. Obrigado. Obrigado por você, e boa noite, e boa tarde. e também boa sorte com a Safra, e o Fio é folga com o dia seguinte, com o dia seguinte, com o dia seguinte, com o dia seguinte. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom, estávamos ainda no 2014, e agora tem alguém que quer falar alguma coisa? O Luiz Gola, talvez, ou, não sei, o Luiz Nunes. Michael, pronto, estávamos ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, sim. Luiz Nunes. Ouvindo. Ouvindo o presidente da ABS do Rio. Um vinho excepcional, um Riesling característico, e eu diria que a característica do Riesling, o gude petróleo, é a parte mineral dele. O petróleo é o mineral. Para mim, o gude petróleo é o mineral. Mas o vinho gastronômico, excepcional. Eu estou tomando a safra de 2013. Eu creio que o 2014 deve ser equivalente. Mas, realmente, é um vinho característico e excelente. Muito bom. Muito obrigado. Bom, mas a gente pode, talvez, já ir para 2013, depois ainda falar sobre os vinhos e compartilhar as impressões. Arthur, você quer introduzir o 2013? Por favor. Então, eu queria fazer uma deferência e deixar o Marcelo comentar primeiro o 2013. Meu amigo querido, que já partilhamos tantas aulas juntos. Sim, Pedra Azul também. Eu queria que o Marcelo começasse o 2013. Depois eu complemento, se tiver alguma coisa para eu falar. Não, que isso. O Marcelo é um parceiro. Eu sou sintético. Você lembra aquela aula que nós demos juntos de seleção de futebol, Marcelo? Aquela foi divertida, né? A Austrália contra o quê? Eu lembro que eu era Austrália. A Austrália contra a Argentina. Contra a Argentina. Foi divertido. Era Serra, alguma coisa assim, né? Vários tipos de... Foi divertido. Foi divertido. Futebol no telão. As garrafinhas eram jogadores. Muito bom. Muito bom. Estava lá o Ken Marshall, né? Com os vinhos australianos. Bom, bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. Mas, enfim, 2013. Talvez, para mim, o melhor hoje para beber. Primeiro porque 2013 e 2014 formam um conjunto. 2018 muda estilo, né? É outra proposta. Eu acho que é um consumidor diferente. O vinho é um agradabilíssimo jovem. 2013 e 2014 já são mais profundos, mais austeros, mas refletindo mais o Rheingau tradicional. Entre os dois, o 14 eu acho que com uma acidez mais redonda e pura. Seco, que vai muito longe. O 13 mais pronto, com uma certa... Ambos com o querosene e petróleo bem presente, que eu adoro. O 13 com um toquezinho de amargor no final, que eu acho agradável, não é defeito, é tipicidade. Eu acho que o Rheingau tradicional, que muitas vezes era macerado, como ele citou aqui, com os engaços, macerações um pouco mais longas, tinha isso e é agradável. Compõe com a acidez e a melhoridade do vinho. E são vinhos de menos fruta, embora ele tenha um pouco de cítrico, um pouco de maçã, e mais esse caráter mineral e austero, e de boca, e de frescor. é intenso, advanced, não é para iniciantes, é para iniciados. Para mim, o 13 hoje vai ser o que eu vou jantar com ele, que eu adorei também. Eu também gostei muito do 13, achei que o 13 está num momento glorioso, eu senti no 13, uma coisa que eu gosto muito nesses Rheesling, que é aquele toque da casca da maçã confitada, eu acho, da maçã não da laranja, perdão, aquele toque de casca de laranja confitada. É muito gostoso, muito agradável, e também achei ele na boca, ele está um pouquinho mais redondinho na boca, que o 14, ele já está um pouco mais evoluído, e ele é muito agradável, ele tem mais volume de boca, que o 14, ele é mais longo, ele é um vinho realmente muito complexo, o retrofato dele é muito mais intenso, volta, e eu achei ele um vinho, hoje, eu não vou dizer que ele está no apogeu dele, porque eu sei que esses vinhos vão melhorar muito, eu gosto de Rheesling mais velhinhos, para mim, 15 anos é um bebezinho ainda, então, eu gosto deles bem evoluídos, mas esse aqui está num momento muito legal, e eu acho que ele, novamente, eu concordo com o Marcelo, ele, novamente, ele reflete o Heingau, é isso que eu gosto, dessa tipicidade do Heingau, com essa austeridade, com essa mineralidade, com esse petróleo, e esse aqui, eu acho que pela evolução, ele está começando a mostrar os primeiros aromas terciários dele, ele está começando a mostrar os aromas de, já de evolução de uva branca, e o Rheesling evolui espetacularmente bem, com o passar do tempo, então, daqui a pouco, ele vai começar a mostrar, a gente teve a oportunidade, de ir no curso, até a Silvana, por aí, a gente mostrou uns Rheeslings, no curso de degustação avançado, que tinham já 15 anos, e ele já começava a mostrar mel, começava a mostrar aromas, que lembravam frutos, vinhos doces, e eram secos, e ele continua sendo um vinho seco, esse vinho, para mim, é espetacular, ele é o, não podia terminar melhor, a sua ordem, Michel, não podia ser melhor, ele é um vinho, realmente, hoje, é o vinho que eu tomaria, com mais prazer, que os outros, não que os outros, eu não gostei, gostei de todos, mas esse vinho, já me traz o Heingau, mais presente, me traz o Heingau, mais Heingau, do que os outros, o 14 já está no mesmo caminho, do 13, eu gostei demais, queria se complementar, um pouquinho aqui, acho que o 14, daqui a uns anos, passa o 13, e eu também gosto, de um vinho, um pouco mais velho, eu gosto de tomar um vinho, desse estilo, com 20 anos, por exemplo, agora na quarentena, os vinhos, que eu mais abri, foram champanhe, e Riesling, Alemanha, e tentei pegar os meus mais velhos, 2098, 2002, etc, e por acaso, assim, historicamente, o vinho mais antigo, que eu já provei, foi um, Rutz Heimer, Apostol Vine, 1727, não sei se você conhece, ouviu falar desse vinho, é, é uma garrafa de colecionador, tinha duas garrafas, provamos as duas garrafas, um totalmente morto, e outro muito bom, 1727, isso tem uns cinco anos só, quer dizer, o vinho já tinha, dois séculos aí, tranquilamente, quer dizer, Riesling envelhece, sim, amadurece muito bem, sim, sem medo. Nossa, se a gente levar em consideração, que o, o principal fator, de longevidade dos vinhos, é a acidez, isso explica, é, por que que o Riesling envelhece bem, né? Hoje a gente já sabe, já é consenso aí dos autores, que o principal fator de longevidade de um vinho, é a acidez, e não o tanino, isso explica por que que os borgonhas evoluem bem, né? A borgonha não tem muito tanino, e ele evolui muito bem, né? Então a acidez, champanhe evolui muito bem, acidez, então a acidez é o ponto chave da, da, da longevidade, e daí o Riesling evolui espetacularmente bem, ao longo do ano, do tempo, né? Eu tenho uma experiência muito boa com o Riesling, até porque na ABS todo mundo é louco por Riesling, e os caras tem Rieslings muito antigos lá, eu tenho bons amigos na ABS, já provei coisas excepcionais de Rieslings, com 30, 40 anos, e realmente é um espetáculo, né? Então esse eu acho que é o ponto, acho que Riesling é um vinho que é para os iniciados mesmo, e o Riesling é o, é isso que vocês viram, acho que eles tiveram a chance de provar dois vinhos que são a cara do Riesling, o 13 e o 14 são exatamente o que eu espero de um vinho do Riesling, né? Quem sabe, Michel, podemos fazer depois uma outra com o Mosel, né? Para a gente provar as diferenças. Até hoje eu estou mencionado, Michel, com aquela degustação de Mosel, de vinhos Grosquevex, aqueles Mosel GG lá, que do Prum, aquilo para mim é uma coisa do outro planeta, então quem sabe se no futuro a gente faz uma, aproveitamos a pandemia e fazemos uma de Mosel, né? Para a gente pontuar bem as diferenças, acho legal. Mas de qualquer forma, é espetacular, parabéns, foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Eu concordo com os seus comentários, eu também acho que o 2013 é o meio mais evoluído, nessa sequência, o melhor desses três vinhos. eu sempre achei a acidez no 2013 um pouco mais, como eu diria, um pouco mais cremoso, se outro é crispy, o crocante do 2014, acho que o 2013 um pouco mais cremoso e fica um pouco mais integrado, mas a acidez está relativamente alta também, e assim fica bem, bem vivo e realmente um muito bom, muito bom produto. Muito bom. bom, temos mais, ninguém quer falar? Que coisa é isso? Todo mundo com susto, porque tem tantas pessoas aqui, e... Eu queria só fazer um comentário, posso? Por favor. Então, mais pelo 2018, um comentário, acho que não foi falado, eu tive uma percepção no olfato de damasco, eu não sei se alguém percebeu isso, talvez, até na minha tábua aqui, eu estou comendo damasco, e isso, e houve uma harmonização tão interessante, eu senti um pouco de damasco nesse vinho. E também um pouquinho de abacaxi, mas eu não sei se eu estou viajando muito, né? No 2018 apenas, tá? O 2018 tem uma fruta, o 2018 tem uma fruta mais madura mesmo, né? Ele é perceptível isso, né? Então, isso acaba indo para essa linha de frutas que nos lembram coisas mais maduras, né? Como abacaxi, pêssego, que são aromas comuns em Riesling mais jovens e de climas mais quentes, né? É possível, é plenamente possível você ter encontrado esses aromas aí, faz parte do perfil aromático da Riesling, especialmente de Riesling mais jovens, né? E esse particularmente tá um pouco diferente porque tem menos petróleo, então, se acaba, a fruta ressalta mais, né? O petróleo não chega a interferir na sua percepção de fruta. Perfeito. É muito bom esse 2018, tá muito legal esse 2018. Sim, sim. hoje, uma delícia. Sim. Obrigado. Muito bom. Ô Arthur, ô Mikael, posso fazer uma perguntinha para o Arthur aí que tem uma questão que me interessa muito? Aqui, ó. Sim. Arthur Salvo, você tá falando? Um dos Salvos, que são dois, dois Salvos, Salvos Pereira, aliás, dois, né? Vou dar um salve para o Saulo aí, o outro Saulo Pereira, mas eu só coloquei como Saulo Peitoso. Ô Arthur, o que me intrigou aí no seu comentário inicial, não sei se passou meio batido, e talvez tem até um conflito com algumas outras pessoas, em relação ao mineral. Eu tomei o 13 à tarde, e tô tomando o 14 aqui à noite. O 13 me pareceu bem mineral. E quando eu falo mineral... Na verdade, na verdade, essa é uma... viu, Sal? Na verdade, essa é uma controvérsia acadêmica. Isso aí, os autores estão se digladiando há algum tempo. e saiu agora uma revisão muito interessante de uma... O que a gente chama em... Você sabe que medicina e vinho tem algumas... Alguns pontos de contato. E um deles é essa produção científica que é feita nas universidades. e esse autor, cujo nome me é Andy e qualquer coisa, se você quiser, depois você me passa um e-mail no artwine arroba gmail.com, eu te mando esse trabalho, eu tenho ele aqui. Eles fizeram uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É uma revisão bibliográfica de tudo que foi publicado nos últimos anos, nas melhores universidades do mundo, sobre o tema mineralidade. Isso já rendeu brigas históricas. E o consenso hoje dos melhores autores é que essa mineralidade que era associada à presença de solo de pedra, a presença de... Quase que um pensamento mágico, né? Quer dizer que a raiz puxava a mineralidade da pedra. Isso hoje a gente já sabe que não é assim que funciona. Não existe isso. Hoje a gente fala, existe toda uma ciência da microbiologia do solo, onde você tem micro-organismos que fazem a interface entre o solo, propriamente dito, e a raiz, formando os chamados biomas, que no caso da raiz é chamado de rizoma, porque é uma ação entre a raiz da planta, porque a raiz, na verdade, ela tem um funcionamento que ela não consegue absorver, ela absorve micronutrientes, né? Ela... Todo o trabalho de síntese é feito pela fotossíntese, ou seja, a raiz, ela extrai apenas elementos minerais do solo, né? Ela traz íons, ela pega átomos. Então, esse é um... Na verdade, quem faz a interface são micro-organismos. Então, saiu um livro recente agora que mudou tudo. É um livro sobre terroir, onde ele mostra de forma cabal, tem para vender na Amazon, calhamaço desse tamanho, sobre a influência dos micro-organismos na expressão final da uva. Então, aquela história de que o solo era o elemento dominante, que bastava você conhecer o solo para você saber o que ia acontecer com o seu vinho, isso não é mais assim. Então, a partir desses estudos que aconteceram, o que aconteceu? Eles foram revendo esse conceito de mineralidade. E a maioria dos autores hoje, eles não aceitam esse conceito. Eles acham que não existe mineralidade, que é uma coisa, que é uma impressão que a gente tem, que a gente chama de mineralidade. Mas eles acham o termo muito ruim, porque está ligado a mineral, quando, na verdade, não deveria estar ligado a mineral nenhum. então, o que eles contestam é o termo mineralidade. Alguns autores, como a Sarah Jane Evans, que é uma Master of Wine, e ela é especialista em Jerez, eu já tive a oportunidade de ter uma palestra com ela lá em Jerez, eu até publiquei no meu site, lá no artwine.com.br, tem um artigo dela falando sobre o que é mineralidade. E ela também é uma das que aceita a sensação, mas não aceita o termo. Então, ela fez uma fração no qual ela coloca no numerador todos os elementos que são, vamos dizer assim, contrários à sensação de mineralidade ou ao contrário. No numerador estão os elementos que favorecem a sua sensação de mineralidade. E no denominador, todos os elementos que diminuem essa sensação de mineralidade. E uma das coisas, por exemplo, que ela coloca é que quanto mais frutado é um vinho, menor a chance de você perceber algo que lembre de mineralidade. Quanto menos frutado, quanto mais austero é o vinho, maior a probabilidade de você usar esse termo mineralidade. Existem estudos feitos, é muito interessante, nesse artigo aí que fez a meta-análise, eles fizeram uma tabelinha, é muito legal, com sommeliers muito reputados e davam os vinhos às cegas para os caras para que eles dissessem quais vinhos eles diriam que seriam os mais minerais. E fizeram isso com um monte de vinhos e com um monte de gente. E depois eles tabelaram os dados. E aí você concluía quais eram os fatores que te induziam a achar um vinho mais mineral e quais eram os fatores que te afastavam desse termo descritivo que a gente usa impunemente. E bate mais ou menos com o que a Sarah Jane colocou. Por exemplo, se você tem climas mais frios e acidez mais alta, a sua sensação de que algo lembra mineralidade é maior. Se você tem climas mais quentes e vinhos com fruta mais madura, a sua sensação, a chance de você dizer que o vinho é mineral é menor. Então, é um estudo novo, mas esse estudo é muito interessante. A gente acaba usando como um apoio, como uma imagem, como uma figura de linguagem, quase uma metáfora, mas que não existe essa sensação real, não existe. É quase que uma, segundo alguns autores, está na nossa cabeça, isso é algo da nossa imaginação. Então, é interessante. Eu fiz a live com o Zé Luiz Borges e a gente conversou sobre isso, sobre esse trabalho e é muito legal esse trabalho. O Borges já conseguiu com o autor que a gente usasse esse trabalho como a gente quisesse. Então, nós vamos publicar esse trabalho com autorização do autor. A gente vai publicar no site da BS esse trabalho. ele está em fase final de edição. Falta só traduzir a tabela. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou traduzir a tabela. O artigo já está traduzido. Só falta uma tabela. Eu vou publicar no site. No site da BS. Depois vou publicar no meu site. É bem legal. 100% com você. 100%. Você me deu uma visão que eu não tinha mesmo. Se você vê mais fruta, normalmente você vê menos mineralidade. você vê menos fruta. É interessante. É uma coisa bem legal isso aí. Agora, nesse caso de hoje em específico, no 13, você fechou. Oi, Arthur. Ah, não vou dizer nada. Você fechou o microfone. Está ativo? Sim. Agora está ok. Oi, Arthur. Vai falar. O seguinte, nesse caso, na minha comparação totalmente pequena ainda em relação ao conhecimento de Riesling, o da tarde eu achei muito mineral. E aí, por que mineral? Conversando com um amigo meu que é entendido também. Tinha uma questão do salgado. Até essa questão da pedra que o pessoal falava aí, pedra de isqueiro, que é uma coisa que eu até falei para o Ricardo que é a primeira vez que eu senti. Agora, esse 2014, eu achei ele bem frutado. e na sua percepção não teve fruta. E a minha curiosidade, para mim, dá menos mineral no 2014, bem menos, mas porque de fato tem mais fruta. Para você, não tem fruta no 2014? Curiosidade. Muito pouco. Eu achei que tem bastante fruta no 2018. No 2014, tem pouca fruta. Tem essa fruta mais confitada, essa coisa já de evolução. não é bem uma fruta original. A fruta já foi embora. E os Heingau não costumam ter muita fruta. Depende um pouco também do solo. Como ele tem algumas áreas do Heingau que não são muitas, que você não tem pedra, que você não tem o xisto e o quartzo, onde você tem mais, como o Michel falou, mais o calcário, mais a areia. Mais a areia. Então, realmente, essa diferença do tipo de solo. Mas, como eu te falei, são sensações. Agora, tecnicamente falando, é muito diferente a gente traduzir o que a gente sente, porque o nosso paladar é muito complexo. Então, a gente tem muitas influências no nosso paladar. E duas pessoas são diferentes entre si. Então, às vezes, você pode, aquele aroma de pedra de isqueiro, por exemplo, que é o sílex, o sílex, a pederneira. Aquele é um aroma que as pessoas tendem a chamar de mineral, mas os autores não aceitam isso. Eles dizem que não, que não é. Você está sendo enganado pelo, você está sendo enganado pelo toque empilhomático, pelo toque da, o toque é mais um aroma mais, que lembra mais, é mais empí, que na verdade, não é exatamente o aroma da pedra de isqueiro em si. E sim, quando você bate duas pedras juntas, ou quando você atrita a rodinha de metal contra a pedra para dar a faísca. Então, na verdade, ali está produzindo fogo e calor. Então, é um aroma mais na linha do empilhomático que na linha do mineral. Então, são as nuances, é a beleza da degustação. você pode sentir, é o que eu falei, eu, até anteontem, eu continuo achando que isso aqui tem esse toque que para mim lembra mineral, mas, cientificamente falando, os caras te provam que não existe esse, é uma entidade que não existe, que a gente associou à mineralidade, né? Eu acho que é isso, é lindo isso, eu adoro. São discussões acadêmicas, são as famosas tertúlias acadêmicas, que a gente adora fazer isso lá na ABS, né? Meus amigos, eu vou ter que me despedir de vocês, porque eu tenho uma aula agora às oito horas, e os meus alunos estão me esperando. Então, Michel, eu vou me despedir, se alguém quiser falar comigo, é fácil, artwine.gmail.com, eu juro que eu respondo todo mundo, tá? Se quiserem, eu vou publicar esse artigo lá no site da ABS, depois eu publico no meu site também, que está autorizado. Então, muito obrigado, Michel, pela oportunidade, foi um prazer, eu adoro, você sabe que a Vandami mora no meu coração desde o primeiro dia, eu trabalhei para a Vandami no início. Marzelinha, foi um prazer compartilhar com vocês, estou vendo um monte de alunos meus aqui, minha amiga Roberta, meu amigo Santiago, Cris Líder, muito obrigado Arthur, Arthur, sempre um prazer, Arthur, sempre um prazer. Muito bom. Um grande prazer estar com vocês, e vamos fazer o do Moseu agora, Michel. Vamos? Vamos agendar. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, isso vai passar. tchau, pessoal, até. Tchau, tchau. Beijo para todos. Bom, eu gostaria de abrir ainda o Luiz Magalhães, você quis falar alguma coisa? Eu tinha a impressão que quis dar um comentário. o Michael, está me ouvindo bem? Estou, sim. Vai lá. muito bem organizada, mas as duas eventos, foi isso. Eu aprecio a doação que eu também abri, Antônio. acho que está cortando muito. Poderia fazer a sua pergunta, apague o vídeo por enquanto e faça a pergunta assim e a gente vai entender a pergunta. Acho que vai ser melhor. Ok. 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 Não estamos discutindo nada. Não está do nada. Ô, Michael, está me ouvindo melhor? Agora sim. Agora sim. Boa noite a todos e cumprimentar você pela mediação. O Arthur Azevedo realmente abrilhantou o evento. O Marcelo Copelo também, todos aí. E a qualidade dos vinhos me impressionou bastante. Eu só queria registrar isso. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Outra pessoa que quer falar alguma coisa? Deixar um comentário? Não espero que todos gostaram. Eu tenho a impressão que todos gostaram. então, a gente já passou umas boas duas horas e eu gostaria realmente também agradecer ao Marcelo Copelo para os seus comentários. Obrigado. Uma honra. Muito bom também. Vão ter sempre comigo. Muito bom. Então, acho que vamos contar com você também para outras coisas do Riesling. Vou sempre pensar em você e te convidar também porque acho muito legal. É sempre uma boa complemento das ideias. e agradeço a todos para participar. Espero que vocês tenham uma boa Masterclass hoje. E amanhã eu vou colocar o vídeo no YouTube. Vou passar o link para todos para poder acessar aquele vídeo. Se alguém quer assistir de novo ou abrir outra garrafa. E assim sempre fazemos. E, bom, com isso eu gostaria de dizer vamos fechar aqui. Boa noite para todos e até a próxima. A próxima degustação Masterclass que nós vamos fazer no dia 9 de setembro vai ser uma prova de vinhos do Emilia Romagna de Latosa com um Sauvignon Blanc uma malvazia de carne aromática um bunada babeira que é feito sem sulfitos adicionados e um cabelo Sauvignon. Então, esse vai ser o próximo e no dia 23 de setembro vamos fazer uma pequena como diria um concurso entre Ribeira del Duero e Rioja que acho que vai ser muito legal. A gente vai ter a presença da Judith Valdelana da Vinícola Barona do Rivara Valdelana no dia 23 de setembro. Então, temos uma programação e a gente vai provavelmente fazer alguma coisa agora todas as duas semanas e no mês de outubro em algum momento eu quero fazer aquela semana que nós sempre fazemos e assim vamos provavelmente ter talvez mais aulas ainda sobre vinhos da Uva Riesling que pode ser muito legal também. Então, com isso gostaria de encerrar a sessão. Muito obrigado para todos e até a próxima. Obrigado, Michel. Obrigado. 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 Obrigado.